Nesse vídeo aqui você vai saber qual é a melhor panela de impressão, rochedo ou tramontina. Vamos examinar algumas características como segurança, desempenho, materiais, recursos adicionais. Tudo isso para que você consiga escolher a melhor panela para você. Mas antes já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição aí embaixo. E vamos saber mais sobre rochedo e tramontina, qual que é a melhor panela de impressão para você. As panelas de impressão são utensílios de cozinha indispensáveis. São utilizados por grandes chefes de cozinha ou então por amantes da culinária e até por cozinheiros domésticos. Graças a sua eficiência você consegue acelerar o processo de cozimento. E existem duas marcas que são as mais populares no mercado. Que acaba sendo a Rochedo e a Tramontina, conhecidas por qualidade e durabilidade. Mas qual delas será que é a melhor? Rochedo ou tramontina? Vamos dar uma conferida na segurança da panela. Quando se trata de panela de impressão a segurança é prioridade. Ambas as marcas, Rochedo e Tramontina tem um histórico positivo em termos de segurança. Ambas possuem válvulas de segurança que controlam a pressão interna da panela, evitando acidentes. Possuindo sistemas de travamento eficientes para garantir que a tampa não seja aberta durante o processo de pressão. No quesito desempenho, o desempenho de uma panela de pressão é fundamental, conseguindo determinar a sua qualidade. Tanto a Rochedo quanto a Tramontina são conhecidas pela sua eficiência no cozimento. Ambas as panelas conseguem atribuir o calor de maneira uniforme. Possuem fundo triplo, o que ajuda a evitar que os alimentos grudem no fundo da panela. E o tempo de cozimento também é reduzido em ambas as marcas. Permitindo a economia de energia e também de gás. Já o material, as panelas de pressão Rochedo e Tramontina são fabricadas com materiais de alta qualidade. A Rochedo é conhecida por panelas de alumínio, que acabam sendo leves e excelentes conduturas de calor. Por outro lado, já a Tramontina oferece panelas de pressão em aço inoxidável, que são mais duráveis e resistentes a corrosão. A escolha do material vai depender da preferência individual de cada pessoa. Mas tanto as panelas de alumínio da Rochedo, ou então as panelas de aço inoxidável da Tramontina, são consideradas de alta qualidade. Já os recursos adicionais, as duas marcas acabam oferecendo recursos adicionais que conseguem influenciar na decisão de compra. Por exemplo, a Rochedo possui uma linha de panela de pressão elétrica, que consegue oferecer conveniência e facilidade no uso, permitindo ajustes precisos de tempo e temperatura. A Tramontina também tem algumas panelas elétricas. Ela oferece modelos com indicadores de pressão, o que ajuda a monitorar e controlar o processo de cozimento. Esse recurso adicional, podem ser determinantes para vários compradores. E é lógico que isso também vai depender da necessidade específica de cada pessoa. Durabilidade e garantia Tanto a Rochedo quanto a Tramontina, são marcas reconhecidas por sua durabilidade. No entanto, a durabilidade real do produto, vai depender do uso e os cuidados de cada pessoa. Ambas as marcas, oferecem garantia para seus produtos. E os termos e condições de garantia, dependem muito aí de modelo para modelo. Já chegando na parte do preço, ele acaba sendo aí um fator importante na escolha do produto que você vai comprar. Comparando o preço das panelas de pressão Rochedo e das panelas de pressão da Tramontina, você consegue observar que elas são relativamente semelhantes. Dessa forma, o preço aí, acaba sendo bem parecido. Ambas as marcas, conseguem oferecer uma variedade enorme de modelos, com diferenciais de tamanhos e recursos. E também isso acaba afetando o preço. E ambas as marcas, conseguem oferecer uma ótima relação custo-benefício. Uma das coisas aí, que eu sempre olho na hora que eu vou comprar a panela de pressão, acaba sendo aí, a opinião dos consumidores. Além de analisar as características técnicas de cada panela, também vale a pena considerar a opinião dos consumidores. Elas acabam oferecendo aí, informações valiosas sobre qualidade, desempenho e durabilidade de cada produto. Nesse requisito de opiniões dos consumidores, tanto a Rochedo quanto a Tramontina, acaba possuindo aí, várias avaliações positivas, sobre as suas panelas de pressão. Mas então, qual seria melhor? Rochedo ou Tramontina? Uma coisa é certa, ambas as marcas aí são ótimas. Existem aí diversas panelas no mercado, vários modelos diferentes. Tanto da panela de pressão Rochedo, quanto a panela de pressão Tramontina. E tudo vai depender aí das suas necessidades, do orçamento que você tem disponível, e também dos recursos adicionais que você deseja em cada panela. Dessa forma, a melhor panela de pressão Rochedo ou Tramontina vai depender da sua preferência, entre o modelo que você está buscando, a marca e outros fatores também. Mas ambas as marcas são extremamente excelentes, e são as mais utilizadas, tanto por cozinheiros profissionais, quanto por donas de casa. E é lógico, eu vou deixar aqui pra você, na descrição do vídeo, dois links. Um link da panelas de pressão Tramontina, e outras das panelas de pressão da Rochedo, pra você poder ir lá no site da Amos, e comprar a sua. Se você gosta aí das panelas de pressão Tramontina, ou então, se você prefere as panelas de pressão da Rochedo. Os dois links estão na descrição, e também no primeiro comentário fixado pra você. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é a diferença, entre a panelas de pressão Rochedo e a Tramontina. Sabe qual que é a melhor panelas de pressão Rochedo ou Tramontina. Conheceu aí, um pouco da segurança dos dois modelos, desempenho, materiais, recursos adicionais, durabilidade, garantia, preço, e até opiniões de consumidores. Mas eu quero saber a sua opinião. Pra você, qual que é a melhor panelas de pressão? Rochedo ou Tramontina? Coloca aqui embaixo nos comentários, para tentar saber qual que é o modelo e marca que você prefere. Se você gostou do review, não esquece de deixar aquele like, maroto que ajuda demais o canal. E também, confere a sua inscrição embaixo, porque o seu like, a sua inscrição, é o combustível que alimenta o nosso canal. Vou deixar mais dois vídeos de review, pra você continuar, assine o nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo vídeo, já com a sua panela de pressão, Rochedo ou Tramontina aí, te auxiliando.